Basta fazer um giro rápido pelos postos de gasolina da capital hondoniense para notar que os preços já estão altos. Neste posto da Zona Leste, a gasolina comum está custando R$ 3,47. Na região central, os preços giram em torno de quase R$ 3,60. E de acordo com os especialistas, a situação vai piorar. Este economista explica que os impostos cobrados pelo governo vão se replicar ainda mais no bolso do consumidor nos próximos meses. Combustível é insumo da produção. Então isso vai se refletir em toda a cadeia econômica. No interior de Rondônia, o aumento está acima da média. Em Cacoal, o reajuste do combustível para os donos de postos foi bem maior do que o repassado para os consumidores, em torno de 12%. Em Ariquemes, os postos de combustíveis já repassaram o acréscimo para os consumidores. O litro da gasolina comum passou a custar em média R$ 3,60. Reajuste médio de 9%. É um absurdo, né? O rombo que os brasileiros estão pagando por causa da responsabilidade dos nossos políticos. Não sente assim tão imediato, mas no decorrer dos dias você vai sentir o efeito mesmo. Não está bom, não. Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa para diminuir isso novamente. Eu acho que o movimento, né? Como sempre foi feito, acho que não dá para ficar quieto, não. Grande parte vem aqui pelo Amazonas. Então sai daqui de Porto Velho para abastecer as outras cidades. Ou mesmo quando vem do Mato Grosso, ele vem por caminhão. Aí o custo do frete é maior. O posto de combustível fica no vermelho porque ele não consegue trabalhar de acordo com as normas do governo, tudo certinho, com os valores que ele repassa, o tanto de imposto. Para economizar, existem algumas saídas. Uma delas, para quem tem veículos ou motocicletas com a tecnologia Flex, é alternar o uso da gasolina e do álcool. Mas como muitos consumidores não têm essa possibilidade, a saída continua sendo aquela velha conhecida. Pesquisar.